Bem, a gente tá com o cachorro aqui, certo? Na guia. Vamos passar ali. Tem três cães lá na frente. A moça tá com os cães bem calmos e a gente vai lá. Vai. Pode ser, Magano. Vai. Junto. Em frente. Ficou com a proprietária do cachorro, certo? Senhorita Carol. Ela vai manter o controle e o padrão que a gente tá fazendo. E ele tem que ir embora. Ó, corre aí. Em frente. Em frente. Gira aí. Na parte clara ali, ó. A direita. Pera aí, viu? Seu rapaz. Gira aí. Não, deixa não, deixa não. Xixi, não. Deixa o Xixi, não. Em frente. Gira. Aqui, a direita. Gire. No eixo. Para. Manda sentar. Deixa ele aí. Os outros cães estão lá na frente, tá vendo? Um rosto siberiano, um gol de retrevieiro. E um... O híper. Ele tá aqui, tem que se manter calmo e firme. Sem estar agredido. A gente tá na hora de boa viagem. Fazendo os trabalhos aqui, certo? Do dia a dia. Retomando as aulas dessa semana. E acalmando o cachorro. Certo? Eu sou o Jacques, o adestador comportamentalista. Eu tô com o meu cliente, a senhorita Carol. Muito sentado. Não sai, não. Certo? Ele saiu porque quis. Ele não vai ter autonomia nenhuma. Certo? Calma e firme. Diga que não. Não. Isso. 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 Mantenha a calma, beleza? Arreio o braço. Relaxa. Premia. Ok. Tá de novo? Chama junto. Dá mais uma vez a comida. Chame junto. Firme e frente e seca. Não deixa fazer xixi. Principalmente porque tem outros cães na presença dele. Se você deixar agora, ele começa a demarcar pra dizer que ele manda. Como ele já tem testosterona e a questão do poder de querer gladiar, então a gente vai tirar isso dele. Pra isso também policia o xixi. Que é um modo de domínio, entendeu? Diária. Territorialismo. Tá mais relaxado agora. Mantenho o padrão. Pra continuar em frente. E por hoje é só. Só um demonstrativo rápido, certo? Do que a gente tá fazendo. Então... Tchau. Obrigado.